O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Dia de Pedro Pescador, pras bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas, astuto com jeito de gente Dia de Pedro Pescador, pras bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas, astuto com jeito de gente O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha e sina de poeta navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha e sina de poeta navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar De pelo todo branco, só o rabo preto nascia Além da mancha na testa, todo o resto almoço impunia De pelo todo branco, só o rabo preto nascia Além da mancha na testa, todo o resto almoço impunia O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Dia de Pedro Pescador, pras bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas, astuto com jeito de gente Dia de Pedro Pescador, pras bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas, astuto com jeito de gente O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha, piscina de poeta navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha, piscina de poeta navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Se pelo todo branco, só o rabo preto nascia Além da mancha na testa, todo o resto alvo se brilha E pelo todo branco, só o rabo preto nascia Além da mancha na testa, todo o resto alvo se brilha O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava era um dia pelo mar O sonho que o boi sonhava era um dia pelo mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia pelo mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Dia de peso pescador, pras bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas, astuto com jeito de gente Dia de peso pescador, pras bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas, astuto com jeito de gente O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha e sina de poeta navegar Filho do boi marujo e da vaca chamada sereia Na testa uma concha e sina de poeta navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar De pelo todo branco só o rabo preto na cia Além da mancha na testa todo o resto almoço de brilha De pelo todo branco só o rabo preto na cia Além da mancha na testa todo o resto almoço de brilha O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava Era um dia pelo mar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar Como pode vestir e ver fora da água fria Como pode vestir e ver fora da água fria O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar Dia de Pedro Pescador Para as bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas Astuto com jeito de gente Dia de Pedro Pescador Para as bandas do poente Nasceu um boizinho de conchas Astuto com jeito de gente O sonho que o boi sonhava Era um dia a ver o mar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar Se pelo todo branco Só o rabo preto na cia O sonho que o boi sonhava Era um dia a navegar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar